Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje a gente vai abrir esse Note 8 O cliente molhou o aparelho, a gente vai abrir pra fazer o banho químico Colocar um pouco na separadora Pra amoldecer a cola da tampa E vamos, que vamos Vamos, que vamos O livro tá duro Esquenta mais um pouco 90 graus, tá? Vamos, que vamos Tomar cuidado com o cabo flex que tem aqui Vamos passar o baralho muito pra dentro Baralho ou raio-x Eu prefiro o raio-x, mas como Perdi o meu Aí tô aqui no baralho Perfeita Uma espátula Colocar a espátula Pode ser bem na pontinha Pra não dar contato Perfeito Toma muito cuidado Com esse Cabo flex Então o baralho A primeira hora que você passar Corta mesmo Então o maior medo É a tampa Concluído Um grande abraço Quem não está inscrito no canal Inscreve aí pra dar uma força Valeu